Olá, hoje temos mais um pacote que acabou de chegar. Esta placa vem da China, inscrito no Aliexpress. É um site confiável. Eu compro minhas coisas lá e as coisas chegam. Demoram, mas chegam. E esta placa de captura de vídeo custou em torno de 4.98 dólares, quase para 5 dólares. E a transportadora também cobrou 4.74 dólares. Totalizando, ficou 9.72 dólares. O mais engraçado, a placa de captura quase ia custar o mesmo preço da transportadora, porque aqui a diferença é de centavos, se não estão em euro. Vamos abrir o pacote. Aqui está a nossa caixinha, mas a caixinha está bem amassada. Eu não sei se não partiu a minha placa, mas a caixinha, como vocês conseguem ver, está muito amassada, muito amassada mesmo. A caixa vamos deixar do outro lado. Aqui temos o manual de instruções dessa HDMI, a placa de captura. Aqui está. Aqui temos o laptop e a placa de captura. Aqui vem as instruções, como usar. aqui tem a língua inglesa. E do outro lado temos a língua chinesa. Vamos deixar aqui. Aqui está a nossa placa de captura. Eu não sei se vocês conseguem ver essa placa de captura. Em relação à descrição do item, agora eu não sei se é 3.0 ou 2.0, não sei, não está especificado aqui. É compatível com gravador. gravador para PS4 para jogos, aqueles que são amadores de jogos. DVD câmera filmadora. Gravação ao vivo no streaming. Tem uma resolução máxima de saída. Suporta 1920x1080 PS. Suporta uma core profunda de 8, 10, 12 bits. Suporta a maioria do software de aquisição como VLC, OBS, etc. Sem fonte de alimentação externa. Compacto e portátil. Uma coisa pequena. Tu podes colocar no teu bolso. Também não precisa instalar um drive no teu computador. Não precisa. É só conectar. E aí já está. Esta placa é para fazer lives. Em direto. Essas lives você vai fazer com qualidade, porque você vai usar ela. Ih, vai usar a sua câmera. Além de usar o celular, você vai usar a sua própria câmera. Por quê? Falar da câmera e falar de celular. Não estamos a falar coisas muito diferentes. Eu ainda não vi um celular que possa superar a qualidade de uma câmera. Agora, se existe, eu ainda não ouvi falar de um celular que possa dominar a qualidade de uma câmera. Porque se você faz lives com a sua câmera, eu acho que vai trazer a melhor qualidade. A melhor qualidade, acredita. E dizer que esta placa tem duas conexões, como vocês conseguem ver. Uma OBS para conectar no seu computador. E outra é HDMI para conectar na sua câmera. Mas, para tu conectar na sua câmera, tu tem que ter um cabo. Um cabo. Este. O cabo. O cabo é este. Tu podes gravar em Full HD. 1020x1080ps. Eu não sei se grave em 4K. Ainda não experimentei essa placa de captura. Assim que eu experimentar. Vamos ver o que vai dar. Se vai trazer a melhor qualidade. Por ser uma placa chinesa, eu não confio tanto. Mas, vamos experimentar. Vamos ver o quanto tempo pode levar. Se pode suportar uma live de uma hora. Uma hora e meia. Mas, se o vídeo está sendo interessante, por favor. Subscreva-se no canal. Para ajudar este canal a crescer. Porque, sem você, não vou crescer. O vídeo foi este. Dessa placa de captura. Que também ficou quase 45 dias para chegar em Moçambique. E estou muito satisfeito pela placa. Tchau. Até o próximo. Vídeo, se Deus quiser. Até o próximo.